Eu queria cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quer o Sr. Presidente da Câmara, quer os Presidentes de Junta que estão aqui, através da representação da Associação Nacional de Municípios, quer através da Associação Nacional de Freguesias. Achamos que é importante, estamos quase a chegar ao fim de todas estas, de vários dias e de muitas horas de discussão, e sobretudo de estar a ouvir todas as entidades, para podermos, nesta questão que se fala da reforma da floresta, podermos tentar minimizar aquilo que tem sido a legislação, ou tentar melhorar a legislação que existe atualmente. E por isso é muito importante que os eleitos locais, quer as Câmaras Municipais e, sobretudo, as Juntas de Freguesia, tenham aqui uma opinião importante e têm de certeza absoluta nesta questão. É verdade que, infelizmente, o país tem tido incêndios nos últimos anos, esse é um facto. Também foi-nos dito aqui, ainda ontem, por a comunidade científica, que o coordenamento florestal não é o melhor no país, que as condições climatéricas vêm-se a agravar de ano para anos e têm tendência a agravar, e de facto achamos que este seria, se calhar, o momento para podermos discutir uma reforma da floresta a sério. Só que aquilo que percebemos é que, por parte do Governo, não está aqui uma discussão séria em cima da mesa. Estou a dizer isso, antes de mais, porque estamos aqui a falar de uma reforma que é feita à pressa, tem sido à pressa, toda a gente nos tem dito que isto podia ser uma reforma com pés e cabeça, e que acaba por não ser, porque é feita assim, um bocado à pressa. É de facto verdade que alguns diplomas que o Governo andou por esse país fora a pedir opiniões, a grande parte, ou a grande maioria deles, não chegaram ainda a esta casa, nem chegaram aos mãos dos seus deputados, por isso é de nós também completamente, estamos completamente alheios a muito desta discussão, que achávamos que devia ser muito mais profunda relativamente a isto. E aquilo que também percebemos é que, relativamente à legislação, se nós formos a ver, existe uma legislação em Portugal, relativamente à floresta e ao combate a incêndios, que se fosse muita dela aplicada, se calhar, infelizmente, hoje não teríamos tido os incêndios que tivemos, que era no ano passado, que houve uma área ardida muito superior a 100 mil hectares, a maior, superior da média dos últimos 10 anos, e este ano sabemos em que ponto é que isto está. Isto, de facto, há uma lei de bases da floresta, que é de 1996, uma lei relativamente ao sistema de defesa da floresta de combate contra incêndios, que é de 2006, ou seja, há muita legislação e que nós achamos que, se fosse mesmo aplicada, infelizmente, poderia ser alterado muito do paradigma que tem acontecido em Portugal, nos últimos anos. Por isso, é importante, de facto, ouvir-vos e saber as vossas propostas relativamente a isto. Outro dos problemas é, de facto, a questão do mundo rural, ou seja, do país, estar cada vez mais desertificado, as pessoas estão cada vez mais envelhecidas, e isso também tornou com que as pessoas, muitas delas, não se dediquem à questão da floresta, e deixem a floresta um bocado de lado, até porque, como sabem, aquilo que eu estava a dizer, há pouca gente, e a pouca que há, acaba por não conseguir resolver todos os problemas. Mas, relativamente a alguns assuntos, eu gostaria, que estão aqui em cima da mesa, e, sobretudo, à legislação, que nós temos conhecimento, se, relativamente à municipalização, o aumento de competências dos municípios ao nível do regime jurídico aplicável às ações de arborização e dos planos de ordenamento, através de parceiros vinculativos. O que gostaríamos de saber é se estas novas atribuições serão bem aplicadas pelos municípios, se há recursos, quer humanos, quer financeiros, nas câmaras municipais, suficientes para dar resposta a esta função, sim, porque vêm estas novas competências, mas, se calhar, não vem um pacote financeiro para as câmaras municipais. Achamos também aqui, até porque eu e alguns colegas que aqui estivemos, tivemos a oportunidade de estar no grande incêndio do Pedrógão, e vimos a importância que os presidentes de Junta e que as juntas de freguesia têm nesta questão, sobretudo no conhecimento que têm do seu território e no combate aos incêndios. Relativamente à expansão do eucalipto, gostaria de saber, também, uma vossa demanda para terminar, Sr. Coordenador, qual a consequência que esta proibição terá ao nível das zonas florestais e rurais, e o que pensam do novo sistema de cotas que se há criado para o eucalipto, e o que se poderá fazer para diminuir ou não incentivar o mercado do eucalipto da terra. E, já agora, a questão da dictonomia interior-litoral, como é que explica esta proposta que pretende aprovar ainda mais, ou seja, pretende aprovar ainda mais os territórios de baixa densidade relativamente a isto. Gostaríamos, pois, que nos pudessem dar estas respostas. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado.